Nesse calorão, quando estamos em frente a um lago como esse aqui, a vontade é uma só. De entrar dentro dele. A maioria das pessoas sabe que não pode. Além de estar em uma área de preservação, os lagos dos parques podem ser um perigo. Em 2020, um homem de 57 anos morreu depois de se afogar no lago do Parque Vaca Brava. A morte foi confirmada por bombeiros que informaram que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Além do risco de afogamento, a água não é própria para banhos e pode causar doenças. Ele está sujeito a adquirir doenças, contrair doenças nesses lagos que não foram feitos para natação. Não é para isso. E que também a pessoa pode estar sujeita a sofrer algum afogamento, algum acidente ali. Porque não foram preparados, esses lagos não foram construídos para a prática de natação. Esta semana, uma frequentadora do parque Areião flagrou um homem nadando tranquilo nas águas do lago. Na entrada do parque, a placa deixa clara a proibição. Mas o vendedor de picolés que está sempre por aqui diz que a cena é comum. Tem um nos três. E é com frequência que o senhor vê? Sim. Segundo a prefeitura, quem for flagrado fazendo a mesma coisa pode ser punido. A pessoa pode ser penalizada com a multa, com a sanção administrativa e também responder criminalmente por isso. Goiânia é conhecida pela beleza de seus parques. Bosques e lagos que convidam para um passeio e descanso em contato com a natureza. Passear, olhar as coisas, jogar comida para os animais. Uma voltinha, passear tarde no parque com as crianças. Um privilégio curtir esse pedacinho da natureza em meio ao agito urbano. Quanto ao lago, melhor deixar para quem pode se esbanjar nele sem preocupações.